Matei aqui na manizinha. Ai! Comeu minha bunda aqui atras. Cuidado. É... perto da liga. Fala em merda. Fala em merda. Esquece. Ficou de vida. Ficou muito estranho. Ficou muito estranho, véi. Ficou muito bem, véi. Eu não quis falar com... Não, eu não vou nem jogar esse vídeo, véi. Ai. Descansar para dormir, eu chorei.